Olá meus amores, tudo bem com vocês? A prof. Fábia trouxe uma letrinha nova para vocês, mas eu quero saber se vocês estão bem. Vocês estão bem? Então mande registro para mim lá na nossa salinha online. Eu quero saber como vocês estão e me conte alguma novidade, tá bom? Vou ficar aguardando, hein? Se quiser mandar uma fotinha ou um vídeo gravado dizendo oi, professora Fábia, eu vou achar maravilhoso. Lembra do meu e-mail? proffabia.recantodacriançainterativo.com.br Eu aguardo o seu registro, tá bom? Vamos conversar. Agora, vamos estudar um pouquinho depois da hora da brincadeira, primeira atividade. Acompanha comigo essa letrinha de hoje. Hoje nós vamos estudar a letra K. Venha conhecer a letra K. Eu quero te mostrar algumas imagens e algumas palavras que começam com a letra K. Olha a letra K aqui na telinha. Você já tem visto essa letrinha por aí? Inclusive nos rótulos que a mamãe compra lá no supermercado. Lembra? Então observa o que a mamãe tem aí com a letra K? Ou qual é o objeto que tem na sua casa que começa com a letra K? Então vamos conhecer aqui, ó. Letra K maiúscula e letra K minúscula. Maiúscula é quando ela é grande, né? Minúscula é quando ela é pequena. Agora, essa aqui é a letra cursiva. Essa aqui você tem que treinar no seu caderninho para você escrever aquelas voltinhas. Olha só. Letra K cursiva maiúscula. Você vai começar a copiar assim, ó. Desce a ponta do bracinho, descendo, sobe e desceu. Fez uma voltinha que parece um C. Letra K minúscula, cursiva. Lembra da letra E? É de estrela? É de elefante? Olha a voltinha como é bem parecida. Começa com a perninha, sobe, dá uma voltinha, desce e sobe fazendo Czinho. Fácil, né? Agora vamos treinar no caderninho? Agora acompanha comigo essas outras imagens para você conhecer imagens e palavras com a letra K, tá bom? Ah, eu quero te mostrar como é que você vai copiar. Então veja o trechinho desse vídeo para você ver como é que você vai fazer o traçado da sua letra cursiva no seu caderno, tá bom? Que legal! Viu como está pontilhado? A mamãe e o papai pode pontilhar para você começar até os primeiros passos e depois você vai cobrir sozinho. Eu sei que você consegue, ó, você arrasa. Eu tenho acompanhado suas atividades lá na nossa sala online, lá no nosso registro de atividade. Parabéns! Continue assim, tá bom? Agora vamos ver aqui a primeira imagem que começa com a letra K. Será que você conhece? Que imagem é essa? Será que você acertou? Karate! Karate se escreve com a letra K. Vamos ver as letrinhas da palavra Karate? Olha o K aqui, ó, na primeira letra. Já começamos com a família do K, né? Lembra que parece com a família do C? Do C do cachorro? É muito parecido o som, mas a letrinha é diferente, olha só. Karate. Começa com K. Quem acha que começa com K? K de Karate e A de abelha. Veja aí na sua casa ou no supermercado quando você for com a mamãe, tá bom? Ou você pode fazer uma pesquisa em revistas ou na internet. Vamos melhorar mais a nossa escrita e conhecer outras palavras? Próxima imagem que começa com K. Você conhece isso aí? Será que você acertou? Fale para a pessoa do lado se você sabe. Vamos conhecer? Ketchup! Olha que legal! Como é que se escreve? Com K também. Olha a primeira letra é K e a segunda é? A vogal é? É de estrela. Ketchup! Nossa, que legal, né? A gente está conhecendo outras palavras novas. Não é tão nova assim não, que você já conhece. Vamos ver a próxima imagem que começa com K? Você já experimentou esse chocolate? Olha só, já está mostrando aqui o nome dele. Ketchup! 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 Começa com K. Quantas letras K tem nessa palavra? Você sabe? Vou te dar um tempinho, hein? Se você disse duas, você acertou. Parabéns! Olha aqui, ó. Letra K que começa com K e depois na metade, ó. Olha o K aqui novamente. A segunda letra da palavra é a vogal I, ó. Ketchup! 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 Nossa, eu estou falando inglês, né? Será que a professora de inglês me deu mais aulas? Mas eu acho maravilhosas as aulas dela. E você também gosta? Depois me conte, tá bom? Próxima imagem que começa com a letra K. Vamos ver? Será que você conhece esse veículo? Você já viu esse veículo por aí? Como é o nome desse veículo? Começa com K. Combi! Que legal, né? Se você ainda não viu esse veículo, então comece a observar na rua quando você estiver passando com a mamãe, para você conhecer esse veículo. Ele é muito legal. Combi começa com K. Olha a segunda letrinha, vogal O. O de ovo, né? Combi. Olha o som. Combi. Repita comigo. Não esquece de registrar no caderninho, tá bom? Vamos à próxima? Que legal! Olha só! É um guaraná ou refrigerante, né? Como você conhece. de latinha ainda. Olha a letra K aparecendo. Você reconhece esse refrigerante? Quat. É um rótulo, né? Olha o nome dele aqui. Então, fica olhando lá no supermercado, quando a mamãe estiver fazendo as compras. Vê se você encontra esse refrigerante. Começa com a letra K. E a segunda letrinha é a vogal U. Olha aqui, ó. Quat. Ó, um som bem rápido, né? Cuat. Cuat. Tem que falar bem rápido. Cuat. Que legal, né? Meus amores, é isso. A aula de hoje foi para você conhecer essa letrinha nova. Agora, faça sua pesquisa, recorte figuras, colhe no seu caderninho e escreva essas palavrinhas, tá bom? Escreva nos dois modelos. Na letra bastão, caixa alta e na letra cursiva para você treinar, tá bom? Eu te espero na próxima aula. Um beijo grande e até lá. Tchau, crianças!